Para nós, ela é a Palavra de Deus e é o que direciona nossos pensamentos, nossas crenças, nossas ações. Educação e cultura podem apenas alisar as arestas ásperas do egoísmo humano. Apenas o poder de Deus tem que poder transformar o coração. Inclusive, na União Norte, nós queremos, sim, e muito, sermos fortes na Palavra. Porque a Palavra de Deus é viva e eficaz. Fica ligadinho. Bíblia 1. Ligado na Palavra de Deus. A Palavra de Deus tem poder. Amém. E é isso. Bíblia 1 é isso. Se ligue e se atualize com o Bíblia 1.